Aí, os espanhóis agora ficam calados nas bancadas, portugueses acreditam, são milhões que acreditam em Cristiano, são milhões Cristiano, longe na distância, unidos com o coração, baleia-se alegria Cristiano, baleia-se alegria Cristiano, faltam 3 pontos 90, concentração, Rocky vai apitar, é um livro perigoso, derreia nos pontos, Cristiano, ele vai, 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 obrigado, 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 Cristiano, Cristiano, pobre no resto, que do, 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 que Obrigado.